Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank agora nas carteiras digitais. Sabe de quem? Pois é, Apple Pay. Vocês pediram o Nubank, entendeu? Agora já está disponível para vocês usarem o seu cartão roxinho na carteira do Apple Pay. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, já sou inscrito há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de Alta Renda e graças a Deus esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal pessoal e quem puder seja membro. Esse canal é muito bom e ele merece continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço, obrigado. Gente, neste dia 31 de agosto começou a implantação aí da carteira digital do Nubank. O Nubank já estava aí no Google Pay, né? E agora entrou na carteira digital Apple Pay. Isso mesmo que você ouviu. Os clientes do roxinho já estão cadastrando o seu cartão junto ao wallet. Apple Pay, exatamente assim. A carteira digital que você pode cadastrar do Nubank, o roxinho Gold, o roxinho Platinum ou o roxinho Black. Você pode cadastrar junto à sua carteira da Apple Pay e poder usar então o celular com a tecnologia por aproximação. Exatamente assim como o dos Androids, onde os clientes do Nubank já estavam usando já há algum tempo o cartão roxinho Gold, o Platinum e o Black através da carteira do Google Pay. Agora, você que é cliente da Apple Pay, do Nubank, também pode cadastrar o seu roxinho junto à carteira e poder então pagar por aproximação com o celular. Veja alguns membros do canal que cadastraram então a carteira digital do Nubank. O nome do Jeanzinho, ele cadastrou aqui na carteira digital da Apple Pay, ele tem esse cartão Gold, né? Número do cartão, adicionar o cartão à Apple Pay. O Jean digitou então o número do cartão do Nubank, ele entrou aqui na wallet, aí aparecem os dados como nome, número de cartão, né? Continuar, vamos ver o que a Apple Pay comenta sobre o cadastramento. Adicione cartões de crédito e débito ou de fidelidade ao Apple Pay para fazer pagamentos seguros em aplicativos na web e em lojas usando NFC. Informações relacionadas a cartões, localização, informações sobre configurações de dispositivo e padrões de uso de dispositivo serão enviadas à Apple e poderão ser compartilhadas juntamente com informações de conta com a administradora do seu cartão ou banco para configurar o Apple Pay. E aí, está mostrando aqui as informações, mostra aí o número do cartão final, tá certo? E escolha o cartão para adicionar, pronto. Tem aí a configuração compras por aproximação, desative para não permitir compras contactless e ative para usar o contactless. Então você está vendo aí ativado o contactless do Nubank. Algum tempo atrás o Nubank comentou que usar o cartão na tecnologia por aproximação já era um pedido de muito tempo dos seus clientes. Depois o Nubank liberou então a carteira digital Google Pay e em poucos dias já tinha mais de um milhão de downloads somente para este aplicativo para fazer o cartão do Nubank entrar aí na sua carteira digital do Google Pay e pagar por aproximação através do celular. E agora chegou a vez do Nubank junto à Apple Pay, que também são milhares de clientes do Nubank que procuram por essa tecnologia através do celular. E agora todos estão aí satisfeitos e felizes com essa notícia, com essa novidade que o Nubank lançou aí. Na live do dia 31 de agosto eu também comentei para a galera sobre essa novidade do Nubank e hoje eu estou postando um vídeo para vocês afirmando aí essa nova parceria do Nubank com a Apple Pay, onde os membros do canal já cadastraram seus cartões e já estão usufruindo desse benefício que o Nubank disponibilizou para seus clientes. Fazendo isso, o Nubank entra aí no mercado de carteiras digitais, né? Então os clientes que gostam de usar essa tecnologia acabam então aderindo a esse processo que realmente eu uso muito, né? Junto ao Samsung Pay, que é uma carteira digital que eu gosto de usar bastante. Também sou cadastrado no Google Pay, mas eu uso bastante o Samsung Pay. Uma porque eles têm um programa de fidelidade, ReWorlds, onde a gente ganha pontos e pode trocar por produtos pagando por aproximação. É um programa que eu já falei para vocês, temos vídeo no canal explicando sobre esse programa ReWorlds do Samsung Pay, tá certo? Bem, para quem não sabe, o Nubank é uma conta de pagamentos, é uma das maiores fintechs do Brasil e da América Latina. O Nubank é como se fosse um banco digital, onde os clientes podem pedir o cartão de crédito, cartão de débito, conta PJ, empréstimo pessoal, recarga de celular, fazer investimentos. O dinheiro parado na conta do Nubank, ele rende 100% do CDI. E se você quiser investir na corretora do Nubank, também você pode. Tem vários tipos de investimentos que você pode contratar através do aplicativo do Nubank e você é transferido para a corretora do Nubank. O Nubank está tentando, até o final de setembro, outubro, novembro, fazer o seu lançamento junto ao IPO na Nasdaq nos Estados Unidos e aí sim se transformar em uma das maiores potências de um banco digital. Caso isso aconteça, o Nubank pretende alguns bilhões de dólares. Quem sabe até mesmo passar os grandes bancos hoje, renomados como Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Pois é, o Nubank busca por isso, ser o maior banco digital do mundo, segundo notas que foi dada essa semana para a imprensa. E nós aí divulgamos no nosso canal sobre o Nubank, querendo ser a maior fintech, o maior banco digital do mundo. E vamos torcer para que realmente isso aconteça, que aí o Brasil é levado lá para cima realmente, fora do Brasil, e dando ao nosso nome o que nós merecemos de estar lá fora em primeiro lugar. Bem, você pode abrir a conta digital do Nubank, que ele é totalmente grátis, sem tarifa nenhuma, e você pode ter o cartão do Nubank de débito, que vamos pagar tarifa também, e o cartão de crédito Gold e Platinum, que também não tem anuidade nenhuma. Somente o cartão Black deles, caso você seja aprovado e você solicite o cartão, você vai pagar 12 parcelas de R$49,00, podendo ficar livre da anuidade por gastos através de R$5.000,00 por mês, ou investindo na corretora do Nubank ou no próprio Nubank, R$150.000,00 para isentar a anuidade. Então, é por gastos e também por investimentos. O Nubank Black, ele pontua 1% de cashback, e o dinheiro cai na conta, ele rende 200% do CDI, se você manter o dinheiro, está rendendo lá 200% do CDI, está certo? E o Gold e o Platinum, ele tem o programa de pontos, que é o Rewards, mas você tem que pagar e desembolsar R$190,00 por ano, para manter o programa ativado, está certo? Outra taxa que o Nubank cobra é o SAC, que é R$6,50, e o programa Rewards, acabei de falar agora para vocês, e anuidade do cartão Black. Fora isso, não existe tarifa na conta do Nubank, na PJ também não tem, está certo? Pode fazer PIX, fazer transferências, fazer pagamento de contas, como eu acabei de falar para vocês. Inclusive, agora, vocês podem levar a maquininha portabilidade, levar o domicílio bancário para o Nubank, na sua PJ também já é possível fazer isso, junto à conta digital do Nubank, aqui no canal Cartões de Crédito, Altar Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Altar Renda. Vamos para os abraços, então? Aloysio César, um grande abraço! Tiago Santos Andrade, um grande abraço! Luan Reis, um grande abraço! Marcos Souza Marques, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo! Fique com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.